Eu tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Solta a batida aí, compadre Solta a batida aí, compadre Solta! Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Hey people, yeah I know I see Jamaica's place Pocotó, Pocotó, Pocotó Pocotó, Pocotó, Pocotó Minha aguinha Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Tô mandando um beijinho pra filhinha e pra vovó Só não posso esquecer da minha aguinha, Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó Minha aguinha Pocotó O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só Quando sai pra passear, levam a égua Pocotó Pocotó, 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 Pocotó Minha aguinha Pocotó